Quem for ao zoológico de Washington no próximo sábado poderá conhecer a nova atração do local. Ele ainda nem completou um ano de idade, mas já se prepara para o estrelato. Nascido em 23 de agosto do ano passado, o filhote de panda gigante já ganhou até chapéu personalizado. A bola de borracha e a refeição favorita, o bambu, são parte do processo de adaptação ao novo habitat. Baubau, que em mandarim significa algo como tesouro ou precioso, vai fazer sua primeira aparição pública para milhares de espectadores. Enquanto isso, os profissionais do zoológico acertam os últimos detalhes para garantir que tudo corra bem.